Gabriel tá chegando Olha aqui o quanto de coisa chegou Vem olhar aqui, vem dar olhada A carinha da dona Elza Olha os salgadinhos Olha ali os bombons Mostra o bolo pra vó da vó É esse, vem ver vó Zero açúcar Lá da Sodiê Sodiê doces Tem no Brasil todo, viu pessoal Olha que delícia Salgadinhos que eles também fazem congelados Vó, pra festa É só chegar, descongelar Agora e pôr pra assar Tá pronto Já tá pronto Tá pronto